Ah, vou tomar um banho. Tem alguém na fila do banho? Posso ir? Eu tô, mas você chegou primeiro, pode ir. Vou achar aqui, sério, pera um pouquinho. Vai, lacraia! Eu adoro a lacraia. Vai, lacraia! Morango, pode ir, morango! Lacraia! Que saco! Tudo largo. Ó, saiu a mancha. Que número você veste, Cadu? Você viu que saiu? 42. O verde do Borinho? O mancha verde do Borinho. Mentira, ele veste 46, demorado. Não, tem calça de 46, depende. Pode me emprestar. Põe aí, Serginho, quero ver. Diz que é isso. Diz que é isso. Esse short, perdão. O que é isso, filha? Isso. Fica bonito. Eu gosto. Você não é uma porta, meu bem. Não, não quer não. Não cabe. Tudo meu é 42, sério. Errou. Eu acho que vou colocar essa cena aqui mesmo. Quer colocar alguma coisa? Eu preciso me sentir Angélica por um dia. Pode pôr. Que número você veste? O mesmo que o Celan, desculpa. 38? Aquela sandália é bonita. Quero ver você andando com ela. Mas eu jura, né? Jura. Não, eu sou um homenzinho. Qual sandália? Eu ia começar a falar isso, hein? Qual sandália? Aquela preta ali. Ô Fernanda, eu sou homem. Eu adoro a de elástico. É, a de elástico. Tá ligado? Tá ligado? Eu sou uma homenzinha. Tá, porque a gente te combina. Ai, que delícia. Eu preciso tomar banho. Tá branca a minha cueca. Credo, o que você fez? Ah, pó descolorante. Blonde. Passou nada. Na perna enfou. Mas manchou. Isso daí não vai sair mais. É, isso aí acabou. Você tem o pelo? Manchou? O shot, sim. Pra sempre. Isso não sai. Isso descolorou. Por que meu anel ficou desse jeito? Porque fica preto. O anel você consegue limpar com... Porque é oxidou o anel. O anel você consegue limpar com pasta. Com gel dental. É, lava com pasta de dente. Ai que não é bonito. Se botar água... Ai que dedo grosso. Não coupe no meu. Hum, sabão de coco. Essa pasta resolve? Será? Tem que ser cogote. Essa pasta aqui, não sei se resolve. Não é branquinha? Você resolve? É branquinha mais. Se pegar um pedacinho de sabão de coco e botar na... É, sabão de coco é ótimo. Esquenta. Sempre um prato com sabão de coco. Bota na água. Mas depois você faz isso. Toma um banho. É verdade. Tem que tomar banho logo. Daqui a pouco acaba a novela. O meu ficou a mesma coisa. Todo errado. E minha chave? Branca. Ela só tá novinha, né? A minha ficou sem isso. É que a minha caiu na água. Caraca. Aqui na porta também. Também. De tanto que eu falei das... Irma! Toma! O que que vão pensar agora? As duas com o roxo na bunda. Bateram bunda juntas. Bateram bunda juntas. Bateram bunda juntas. Dizendo descoço. Tá. Certo. O que é isso. Dizendo a minha filha. Colado, pão, açúcar... Vai, cabrinha, que rolando... Que rolando... Já tomou banho, acha? Já tomou, filha? Tô esperando o morango. Daí eu vou tomar também. Tô esperando o morango? Tô? Tô mei testemunha? Pode...